olá pessoal estamos aqui mais uma vez no meu orquidário já temos algumas modificações mais plantas temos flor de maio orquídeas simbidium e como eu estava com mais simbidium eu estava com pouco espaço aqui né aqui essa parte vocês já conhecem é do outro vídeo dos toquinhos olha mas aqui eu já aumentei esses paletes aqui para poder fazer também pendurar flores e aquele ali ai estou perdido aqui aqui esse também é novo é um tronco tem várias outras coisas novas aqui inclusive essa estantezinha que eu fiz hoje é que eu vou mostrar pra vocês fazendo e arrumando organizando as plantinhas ali arrumei três caixotes de madeira e fiz duas estantezinhas três para colocar umas orquídeas menores porque não está cabendo meu espaço já está pequeno e ainda tenho umas plantas aqui para fazer muda elas são na água para não murchar vou fazer também o vídeo plantando elas tem dama da noite tem uma fruta que eu não sei o nome e tem mais flores também e também vou fazer um vídeo sobre formigas né como eliminar a formiga dos seus potinhos de orquídeas espero que vocês gostem se inscrevam no canal curta deixe seu like curtido gostei e se inscreva nos vemos na próxima também e aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.